E, amigo, o seu olhar. O meu apagado, o seu olhar é horrível. Meu olhar é horrível. Não, eu não gosto. Ela tá filmando. Não, eu tô tentando tirar foto. Mentira. Aí, tirou foto. O rec aqui, ó. Você não sabe quem é filmar? Isso aqui não tá filmando? Não tá filmando, isso não tem? Não, eu não gosto de foto. Eu não sirvo. Ela é artista, só filma. Olha, escuta aqui, que jeito com a sua cara de safada? Eu vou pagar, só pra almoçar um e cada vez. Faz pra turma te ver. Vai, carinha de safadinha. De sexo. É de safado ou de sexo? É tudo que sai da mesma? Você não faz teatro. Você faz teatro e você só faz todas as caras. Caras e bocas. Faz. Imagina um bonitão nessa frente. Gostoso, dona Fred. Dá zoom. Tá brilhando o olhinho? Tem que tirar o óculos pra ver se tá brilhando. Vamos ver se tem o óculos e seu olho brilhando. Uau! Socorro! Olha aí. Você pode, gente. Você já é paquerando, hein? Olha aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí ?